Olá, bom dia, bom dia, galera! Olha nós aqui novamente, o casal vivendo por aí, sussui já já! Hoje nós estamos mostrando para vocês uma cidade linda! E alguns chamam de cidade do mergulho, e outros chamam do Caribe Brasileiro. Estou falando nada mais nada menos do que Arraial do Cabo, que tem praias lindas, paradisíacas. Então vem com a gente! Galera, chegamos na praia do Pontal. Não é o Pontal do Atalaia. Essa praia do Pontal é após a entrada de Arraial do Cabo, do seu lado esquerdo. E ela é uma praia bastante arborizada, conforme vocês podem observar aqui. Muito linda! Pessoal, saindo da praia do Pontal, em 5 minutos de carro, nós chegamos na praia. Vamos ver agora conhecer esse paraíso. Vamos lá? Pessoal, olha essa vista! Que maravilha! Olha essa água, gente! Eu fico doidinho para dar um mergulho aqui! Muito legal! Aqui na prainha, pessoal, além da Bela Vista, também há vários quiosques espalhados por todo o redor da praia. Restaurantezinhos. E você pode estar fazendo a sua degustação. Continuando o nosso passeio, chegamos no Morro da Boa Vista. E aqui tem um mirante onde a gente consegue ver essa maravilha que é a parte de Arraial do Cabo. E aqui, na frente, é a Praia Grande. Temos a Orla, aqui onde tem muitos restaurantes, muitos quiosques. E essa vista muito bonita. Mirante do Morro do Alto da Boa Vista. Vivendo por aí. Saímos do Mirante para mostrar pessoalmente para vocês a Praia Grande. E realmente, galera, ela faz jus ao nome. Realmente a extensão de areia é enorme para chegar até o mar. E ela é considerada também uma das praias mais geladas aqui da região dos lagos. Tem época, períodos em que ela chega a 8 graus. É isso aí, pessoal! Vamos então conhecer? Então, apesar de estar o tempo nublado, pessoal, mas o pessoal não arreda a pé. Porque é uma delícia isso aqui. E muitos aproveitam para praticar o surco. O tempo está ajudando, as ondas estão fortes. E, pessoal, aqui é um pequeno mirante, onde você tem visão geral. Praia Grande. Aqui é um mirante. Você vai ver o pôr do sol. E até mesmo fizeram a estafa da Praia Alessandria em homenagem a ela, que é nativa aqui de Arraial do Cabo. E aqui é a orla da Praia Grande. Tem vários quiosques, restaurantes. E no verão fica bastante cheio. E à noite isso aqui vem um ponte. Enfim, galera, terminamos de mostrar para vocês um pouco desse paraíso que é Arraial do Cabo. E agora, o que vocês têm que fazer? Ir lá no nosso canal. Nosso canal é Sueli e Jardel. Se inscreve. Porque quando você se inscreve, vocês vão ser notificados dos próximos vídeos. E dê aquele like legal pra gente. Ok? É isso aí, galera. Contamos com vocês, hein? Sussu e Jajá vivendo por aí. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.